E aí galera, beleza? Narrador Lesado falando. E hoje eu vou jogar de Demented Shaman junto com o meu amigo Arma X, que tá com o Death Lift. A gente vai tentar fazer um combo aqui e vamos ver se vai dar certo. Mas Japa, mesmo assim tem que pegar a terceira que é pra sair creepzinho, velho. Eu acho que só com os da Aline dá pra matar, mas sei lá, se quiser pegar a terceira então. Eu vou esconder, eu vou esconder. Eu vou esconder. Eu vou esconder, Aline. Eu vou esconder. Eu vou esconder. Eu vou esconder. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos puxar a ultralane mano, a gente tá querendo matar os caras na fonte porra Caramba! Volta, volta! Tô com pouca mana, velho. Não sei se continua. Vamos voltar, vai. Eu tenho 4k de Gold aqui. Que que eu vou fazer? Vou fazer item pusher. Tem pusher o caralho. Vou fazer uma Hellflower, fazer um Eevee. Que que eu faço? Eu vou esconder, meu filho. O que é que eu estou fazendo? Tô quase... Tô quase fechando o Kudra, hein? Eita, caceta. Pera aí, deixa eu pôr uma ward aqui. Old Bevel. Nice ultimate, Paulie. Tchau, tchau. 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 The Hellborn had destroyed a Legion Tower. The Hellborn had destroyed a Legion Tower. Ah, mas também 9 barra 0 já tava demais pra mim, eu ia começar a achar que eu sou um Slayer bom. Tem que morrer umazinha só pra voltar à realidade. Nossa, só uma barraca só. Cadê a Kudra agora? Cadê a Kudra agora? Fechar a Kudra. Fechar uma Tablet Command? Fechar uma Barrier Idle? Nem consigo fechar a Barrier, mas... Onde está a Kudra? 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 E a Kudra? Onde está a Kudra? Eu não vou esconder, Prophi. 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 A legião vai ficar bem. Eles querem ir em Kongor. Eles querem ir em Kongor. Bora, bora. Você não está aqui. Vai, Kongor? Com grande confiança. Volta, Monkey King. Vamos, Kongor. O Monkey não está muito afim, não. Deixa eu dar armor aqui pra galera. O Kongor foi esconder. Quem vai pegar? Podem pegar, eu não estou morrendo não. Pega aí, Flint. Boa. Esperar aqui o... Vamos lá, mano. Derrubar a barraca lá. Vamos lá. Só recrutando um exército antes de... Ah, de boa. Só falta uma barraca, né? Só. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa, que dó. Não, não. Não. A legion barracks. Não. 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 O Hellborn tem destruído um torre de legião. O Hellborn destruiu uma torre de legião. Também não sei, mano. Caralho, esse game foi louco, hein. E é isso aí, galera. Esse foi o combo do Deathlift com Demented Shaman. Fui.